Olha, mais uma noite de violência na Grande Natal. Três pessoas foram abordadas quando chegavam em uma casa por um trio de bandidos em São Gonçalo do Amarante. Os três elementos estavam de cara limpa e armados. Foram momentos de muito medo para a família que ficou trancada em um dos cômodos da casa durante a ação dos bandidos. Doar. Uma das vítimas, a proprietária da casa, foi dominada pelos assaltantes assim que desceu do carro no Conjunto Flores do Campo, em São Gonçalo do Amarante. Eram três assaltantes, todos armados. Isso por volta das oito horas da noite dessa terça-feira. Vinha chegando no carro com outra menina e a outra estava em casa. Aí foi na hora que ela chegou a sair do carro, com pouco tempo eles chegaram e foram abordando. Os três estavam armados? Os três estavam armados. A outra menina tentou não deixar eles entrarem, mas aí eu pedi, pode deixar entrar. Foi na hora que eles jogaram a gente no chão, as três meninas. Aí a porta da sala já estava trancada, a porta da casa. Foi aí que ele forçou ela a mostrar qual era a chave da casa. Na sala e no quarto, o local, na parede, onde estavam as duas TVs, estava vazio. Levaram duas alianças de ouro, levaram cordão, dois relógios, documentos, dinheiro, cartão de crédito. Celular. Mas um celular que estava no carro, fora o veículo também, documento, alimentação que estava também, que a gente tinha trago para jantar. Enfim, tudo isso foi levado em uma quantia de mais ou menos uns 900 reais. Quando eles praticaram o roubo e já ir embora, o objetivo principal era trancar a família. E fizeram isso, botaram todo mundo aqui no banheiro. Trancaram aqui. Só que a chave só fecha por dentro. Aí ele ficou aqui na frente, aqui, com a arma exatamente aqui, pedindo a chave para fechar o banheiro, como se ela saísse. Essa chave que tem ali dentro é fixa. E ele não conseguia, porque ele queria fazer isso e fechar as pessoas, deixando todas aqui dentro. E a arma ficava mais ou menos aqui. Foram momentos de muito terror. Foi difícil para essas três mulheres conseguirem sair daqui, chamar alguém, pedir socorro. Como aqui dentro não pega a operadora, a gente acabou indo pela internet mesmo, ligando a internet novamente, porque quando eles tiraram a TV, desligou. Foi quando a gente conseguiu acionar no grupo, as pessoas do grupo daqui do bairro, pedindo socorro, gritamos, desligamos a cerca e um morador pulou para abrir a porta para a gente. Mas assim, a gente tentou abrir a porta com marreta para ver se conseguia abrir, porque eu queria ser ágil a ponto de conseguir ver uma polícia ou ver algum morador para ir atrás deles, para eles não irem longe. Mas não teve jeito. A gente ficou impotente dentro de casa, só gritando e as duas chaves de casa ficou jogada no jardim. Ao fim da entrevista, o desabafo de quem trabalha honestamente e quando volta para casa, para o descanso, é agredida fisicamente e se sente ameaçada. Foram minutos de muito terror. A todo momento eu olhava para o rosto deles e é tanto que eles me pediam dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A bolsa com o dinheiro estava dentro do carro. Eles pegaram a bolsa, trouxeram para dentro de casa e jogaram perto de mim. Ai, cadê o dinheiro? Isso aí, o dinheiro só tem esse. Aí eu até xinguei, falei um palavrão, porque a todo momento eu mantive dura com eles, eu não mantive medo, mas o que eles perguntavam eu respondia de forma grosseira e tudo até pisaram na minha mão e tacaram coronhada na minha cabeça porque eu não calava, eu ficava falando, reclamando. E agora sim a vida segue, o meu choro engasga às vezes, mas tem hora que eu desabo, sou comerciante, vou continuar sendo, porque é o meu meio de vida, eu trabalho, tiro o meu sustento, tiro tudo do meu trabalho. Então, hoje estou arrasada, mas eu tenho que continuar trabalhando porque é daí que eu tiro a minha sobrevivência. Infelizmente, é uma história que a gente já conhece há muito tempo, que as pessoas passam por essa situação e nós retratamos, reportamos, mostramos aqui no nosso Patrulha da Cidade. Como sempre, é repetitivo, mas é verdade o que eu vou dizer agora. As mesmas histórias mudando apenas o endereço e as personagens, as vítimas, mas são bandidos que estão roubando a dignidade, roubando tudo o que você consegue com muito suor e sacrifício durante um longo período, trabalhando. Infelizmente, a gente não pode fazer nada porque a violência tomou conta do nosso estado, da nossa cidade, da sua rua, do seu bairro. Bandido é bandido. Nós não podemos fazer nada, fazer o quê? Nem falar. Quanto mais fazer. Fazer pode, mas não pode. Pode falar. Justiça tem que ser mais drasca, mais dura com esses camaradas denominados de, às vezes, menor infrator. Ah.